Oi gente, a paz do Senhor! Chegamos no quê? Quarto dia! Uh! Parabéns pra você que ficou aqui até hoje. E se você conhece alguém que furou algum dos dias, chama a atenção dele e fala Rapaz, volta logo, porque Deus tá pulando forte conosco. Quarto dia da série dos Salmos. E o Salmo que você já sabe é o Salmo de número 121. Vamos só relembrar o que a gente falou nesses últimos dias. Primeiro, eu falei que por mais que tudo ao teu redor colabore pra que você pare, você tem um Deus e Ele é o teu guarda. A tua força vem dele. Acabou. Segunda coisa que você precisa lembrar e não pode esquecer de jeito nenhum. Ele não vai deixar que o teu pé vacile. Não é a vida que vai ficar mais fácil, é você que vai ficar mais forte. Terceira coisa que você precisa lembrar e não esquecer nunca mais. Haverá livramento. Vai ter escape de Deus. As emboscadas do inimigo não serão, não serão bem-sucedidas. Teu inimigo vai ficar em desespero porque ele vai dizer Já planejei de tudo. Já amei de tudo. Fiz tudo que eu podia. Pois é, mas você agora, infelizmente, adversário, se deparou com alguém que está guardado pelo Senhor. E a quarta coisa que Deus quer falar conosco nessa noite é o que diz no versículo de número 6. De dia, o sol não te ferirá e nem a lua de noite. O salmista está fazendo a menção aos desertos. Como é o clima no deserto? No deserto, de dia, é um calor insuportável. E de noite, é um frio que também não dá para suportar. Então, por mais que você suporte o calor do deserto, quando muda, quando acontece a variação de tempo, que é muito rápido, por mais que você suporte o calor, quando entra o frio, o seu corpo não vai aguentar a diferença térmica e você vai acabar morrendo. O Senhor não vai permitir o quê? Nem que o sol te fira de dia e nem que a lua te fira de noite. Gabriela, mas o texto não está dizendo que o Senhor vai esconder o sol. Não. O sol vai continuar ali. Ele vai continuar quente, vai continuar tendo o calor, que para muita gente é insuportável. Mas você vai ter uma resistência. Você vai conseguir suportar o que os outros não suportam. Gabriela, o Senhor não está falando que vai me livrar do frio da noite? Não. Ele está dizendo que noites frias virão. Dias ensolarados virão. E você precisa ter maturidade para isso. Não é todo dia que você vai sorrir. Não é todo dia que vai dar tudo certo. Tem dias que as coisas vão sair do seu controle. Tem dias que uma porta vai fechar. Algumas vezes você vai chorar na tua casa. Tem dias que o luto vai bater na tua porta e você vai se perguntar. Meu Deus, o que é isso? Ele está dizendo. É. Alguns dias não serão como você esperava. Mas o que a Bíblia está me dizendo e o que o Senhor quer dizer para você é que Ele te dará resistência. A palavra de hoje para a tua vida é resistência. Se prepare para resistir aos dias que vão te parecer insuportáveis. Se prepare para resistir aos frios, às noites tenebrosas, escuras, friorentas, difíceis, que parecerão que vão acabar com você. Parece que vão matar você. Pois é. Mas não. Você vai resistir. A palavra de hoje é resistência. Gabi, mas o normal do deserto para muita gente é se não morre no calor, morre no frio. Para eles. Mas para você não. Para eles é essa a realidade. Mas para você não. Deus te dará resistência. Então guarde isso hoje no teu coração. Você não será daqueles que retrocedem. Você não será contado com aqueles que abandonaram no meio do caminho. Você não vai ser alguém que vai começar a caminhar e aí no meio do caminho morreu. Não. Você vai ser alguém que vai chegar no final. Para você a história é. O que mata todo mundo não vai matar você. O que faz todo mundo estar trancado em um quarto, em depressão. Você não. Você vai conseguir sorrir. O que faz todo mundo entrar em desespero, tomar remédio, querer fugir. Para você não. A resistência na sua vida será maior. Eu sei que às vezes é difícil receber resistência. Porque ela vem acompanhada de lutas. E você talvez não esteja entendendo a fase que você está vivendo. Porque está muito difícil. Pois é. Mas Deus está gerando resistência em você. Deus está te tornando mais forte. Não é para te matar. Esse deserto não é para acabar com a tua vida. Não é para acabar com a tua história. Não é para matar teus sonhos. Não, não. O que Deus está gerando em você é resistência. Você vai sair dessa fase tão maior. Tão mais forte. Tão mais experiente. Que você nem vai acreditar que é você mesmo. Então para hoje o que Deus está dizendo é. Não é para a tua morte. Eu estou gerando em você resistência. Que Deus te abençoe. Essa fase não vai te matar. Lembra de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta. Comenta muito, gente. E não esquece. Amanhã é o nosso último vídeo. Você não pode perder. Beijo. E não esquece. Não esquece. Legenda Adriana Zanotto